O Governo tem baseado a sua estratégia política em três pilares essenciais. Em primeiro lugar, o cumprimento dos objetivos de consolidação orçamental. Em segundo lugar, a concretização de uma agenda de reformas estruturais capaz de impulsionar uma trajetória de crescimento sustentável. E em terceiro lugar, a consagração da igualdade de oportunidades e do apoio aos mais carenciados. Pouco mais de um ano envolvido sobre o início do programa de ajustamento, apesar dos riscos existentes, em especial aqueles que resultam da conjuntura externa e do aumento do desemprego, a verdade é que o desempenho orçamental e económico de Portugal tem evidenciado uma inversão de trajetória face aos últimos anos. É importante reconhecer os bons resultados ao nível do cumprimento da agenda de reformas estruturais comprovado pelas quatro avaliações positivas da Troika, a redução da despesa pública e da redução do déficit primário, no quadro de um esforço inédito de redução do peso do Estado no PIB, a credibilização da posição de Portugal junto dos mercados, dos governos e das organizações internacionais, e finalmente a melhoria dos índices de clima económico e de confiança dos consumidores. Estes resultados atestam a liderança e o sentido de responsabilidade do Governo e conferem um sentido aos sacrifícios realizados pelos portugueses, que sabem que a grave situação financeira, económica e social herdada pelo país obrigou à tomada de medidas urgentes e a reformas estruturais, que muitas vezes traduzem medidas difíceis e impopulares. Mas como é reconhecido, esta política tem sido fundamental para lançar as bases para um crescimento sustentável, reabilitando o direito de escolhermos o nosso futuro. Durante muitos anos, o aumento do endividamento externo, acompanhado pelo sobreendividamento do Estado e da despesa pública, não só não criou valor económico, como acentuou as desigualdades na repartição da riqueza. Com este Governo, esta situação inverteu-se, com uma aposta na consolidação orçamental e na dinamização económica a partir do setor dos bens e serviços transacionáveis. Assim, a Comissão Política Nacional do PSD congratula-se com os resultados recentemente divulgados pelo Banco de Portugal em matéria de exportações. De acordo com os dados conhecidos, as nossas exportações cresceram 9% nos primeiros 5 meses deste ano, sendo que o mês de Maio de 2012 representou o segundo volume mais elevado sempre das exportações nacionais, totalizando mais de 4 mil milhões de euros. O aumento das exportações, associado a uma diminuição das importações, deu origem a uma forte redução do déficit da balança comercial. As empresas portuguesas exportaram mais de 1.500 milhões de euros nos primeiros 5 meses de 2012 do que no mesmo período em 2011. As exportações estão, assim, a contribuir para a eliminação de um dos mais importantes déficits da economia portuguesa, a balança comercial, que será, de acordo com o Banco de Portugal, positiva pela primeira vez em décadas. O desempenho da economia portuguesa em matéria de exportações é tanto mais importante quanto esta se verifica, apesar de um abrandamento nos mercados europeus. Estamos, assim, perante um sinal evidente de reestruturação da economia nacional e de uma notável resiliência dos empresários e trabalhadores portugueses. É neste contexto que se torna ainda mais relevante a reprogramação do CREN, ontem decidida pelo Governo. Esta reprogramação permitiu transferir 3.5 mil milhões de euros para 11 áreas prioritárias, assumindo a importância de concretizar investimentos seletivos e reprodutivos, tirando partido das vantagens comparativas de Portugal à escala internacional. Esta reprogramação dará origem a mais 840 milhões de euros de apoio às empresas, mais 344 milhões de euros destinados ao combate ao desemprego de jovens, mais 391 milhões de euros para o ensino profissional, mais 590 milhões de euros para a ciência e mais 309 milhões de euros para a área ambiental. Isto é, a reprogramação do CREN traduz uma nova aposta na criação de emprego e na competitividade das empresas, assumindo a importância de fatores como a ciência, a formação e o ambiente no lançamento de um modelo de desenvolvimento verde, inteligente, inclusivo e competitivo. Fico, naturalmente, à vossa disposição para as questões que entendam colocar. Há hoje uma declaração que está a marcar o dia do ministro de Dom Januário Jorgalo Correira. Ele já, com este governo em funções, tinha comparado com a de Passos Coelho e Salazar. Agora foi ainda mais longe, diria eu, e disse que este governo é profundamente corrupto. Como é que o PSD responde a essas declarações? Tratam-se de afirmações lamentáveis. Afirmações que não se inscrevem sequer no contexto de combate político. Estas declarações traduzem um exercício gratuito de insulto e de difamação. Em qualquer caso, o PSD registra que a hierarquia da Igreja se demarcou totalmente destas declarações que acabam por ser impróprias para a qualidade da nossa democracia. Jorgo Pereira Silva, hoje, duas declarações insistentes do chefe de missão do FMI. Gostava de começar por a primeira, em que ele diz que há uma possibilidade de rever a meta do déficit. E a questão é perguntar-se, com esta possibilidade, se o governo poderá ou não mudar o discurso em relação à meta para este impacto do 5%. Há outra declaração também importante do FMI, e que vai um pouco contra aquilo que o Carapazes Coelho disse nos últimos dias. O que o FMI diz é que as receitas não são a solução para substituir os cortes moriais. E recordar que o Carapazes Coelho desafiou a oposição, no sentido contrário, dizer onde é que se poderia cortar na despesa, disse mesmo, na saúde e na educação. Muito bem, não deixa de ser sintomático que o FMI traduz esta flexibilidade a algo que Portugal, se não tivesse feito aquilo que devia durante o último ano, nunca teria acesso a este tipo de declaração da parte do FMI. Em qualquer caso, gostava de reiterar a posição do PSD em relação a esta matéria. Isto é, é verdade que os riscos para a execução orçamental até ao final do ano são mais significativos do que há algum tempo atrás, na medida em que, apesar dos bons resultados na redução da despesa, o lado da receita não teve um desempenho tão positivo quanto se esperava, mas perante esta dificuldade, da parte do Governo e da parte do PSD que apoia o Governo, não há nenhuma alteração de posição. Isto é, nós encontramos nas dificuldades um fator adicional para colocarmos mais energia, mais criatividade e mais talento na concretização desse objetivo. Os dados que conhecemos até maio não podem ser extrapolados até ao final do ano, até dezembro e, portanto, reconhecendo alguns riscos, em particular do lado da receita, não faz sentido estar a discutir uma alteração de metas quando aquilo que devemos fazer é aquilo que está ao nosso alcance, que é cumprir os objetivos de redução da despesa, algo que tem sido feito de uma forma inédita em Portugal, muito significativa, mas também do lado da receita conseguir corrigir aquilo que é possível corrigir. A segunda parte... Não encaram como uma oportunidade esta flexibilização? Nós registramos, obviamente, essa flexibilização apresentada pelo FMI e reconhecemos aí um reconhecimento do mérito de Portugal durante este ano. O Primeiro-Ministro tem dito várias vezes que se o nosso programa não tivesse sido concretizado no momento em que se enfrentou uma fortíssima derrapagem orçamental no primeiro semestre de 2011, o programa de ajustamento com a Troika teria terminado no próprio ato de arranque desse programa. É muito significativo que o FMI reconheça o excelente desempenho que temos desenvolvido durante este ano e até avance com essa possibilidade. Eu gostava de sublinhar isso. Se os portugueses não tivessem realizado os sacrifícios que realizaram, se o Governo não tivesse assumido a liderança que desenvolveu neste processo, nunca teríamos tido acesso a qualquer tipo de flexibilidade do exterior. Agora eu gostava de reafirmar que da parte do PSD o objetivo não é o de alterar as metas, é o de continuarmos neste objetivo de concretização das metas. A segunda questão que me colocou e que é muito importante, que tem muito a ver com o 2013. O que o Primeiro-Ministro disse foi o seguinte e o PSD, eu próprio, o disse também na sequência da decisão do Tribunal Constitucional. É óbvio que a decisão do Tribunal Constitucional coloca uma dificuldade adicional à execução orçamental, ao orçamento de 2013, porque na prática há 2 mil bilhões de euros que deixaram de ter uma solução que estava prevista, que era a eliminação dos subsídios relativos ao 13º e 14º mês. Perante essa circunstância o Primeiro-Ministro não apresentou nenhuma proposta concreta e enunciou apenas o seguinte princípio, é necessário encontrar uma resposta para o orçamento de 2013 que tenha os menores sacrifícios para os portugueses e para as empresas. E que eu convido-os a ouvirem novamente a declaração que o Primeiro-Ministro preferiu nessa noite sobre o Tribunal Constitucional. O Primeiro-Ministro não apresentou nenhuma proposta concreta que fosse um sucedâneo do corte dos subsídios no setor público, disse obviamente que o princípio da equidade, de acordo com a interpretação que o Tribunal Constitucional fez, que não é a nossa, que é o de não penalizar apenas um determinado grupo de trabalhadores, e essa nunca foi a nossa interpretação, atendendo ao vínculo, à estabilidade do vínculo laboral que os funcionários públicos têm e ao impacto na despesa pública que esses funcionários têm e que os funcionários o setor privado não têm, mas atendendo essa interpretação do princípio da equidade que o Tribunal Constitucional produziu, o Governo disse que encontraria uma resposta que respeitasse essa interpretação do princípio da equidade, mas não apresentou nenhuma proposta concreta. Eu gostava de enfatizar esta matéria na medida em que essa é uma matéria para o orçamento de Estado de 2013, mas aí sim era importante que ninguém ficasse na posição de comentador ou de mero opositor. Assim como o Governo e os partidos que suportam o Governo terão de apresentar propostas no âmbito do orçamento para resolver esse problema de 2 mil milhões de euros adicional face à decisão do Tribunal Constitucional, também é legítimo que o PSD peça ao Partido Socialista que assuma as suas responsabilidades colocando propostas concretas na mesa no âmbito do orçamento de Estado. Por três razões. Primeiro, porque o Partido Socialista é o partido que é responsável pela situação que Portugal vive hoje. Em segundo lugar, porque as metas e o tempo do programa de ajustamento foram aquelas que foram definidas pelo Governo do Partido Socialista, não foi este o Governo. E em terceiro lugar, porque numa altura tão difícil como Portugal vive, não nos podemos demitir das nossas responsabilidades, seja os que estão no Governo, seja os que estão na oposição. Bom, eu gostava de uma vez mais, eu já me pronunciei sobre este assunto, eu já me pronunciei um assunto duas vezes, uma vez mais dizer o seguinte, não contem com o PSD para distrair os portugueses do essencial. Nós sabemos que esse assunto é um assunto que está na praça pública, não deixamos de registar a vontade com que muitos procuram fazer desse tema o único tema da agenda política numa altura em que os portugueses têm as dificuldades que se conhece. Agora, não contem com o PSD para dar um contributo para distrair os portugueses em relação ao essencial, que é o combate ao desemprego, a promoção da igualdade de oportunidades e a criação de condições para a economia crescer. Agora, eu gostava de uma vez mais, não, não, gostava de uma vez mais dizer, mas deixe-me responder. Dando tanto a contestação pública e dentro dos portugueses que apoiam o Governo, não seria um motivo para o PSD analisar essa situação com outra perspectiva diferente? Deixe-me dar a resposta, porque esta não é uma entrevista de vida, não é uma entrevista pessoal, eu gostava de assumir a posição do PSD, é nesse contexto que aqui estou. O PSD é obviamente solidário com o Primeiro-Ministro e com todo o seu Governo e está empenhado em que as reformas que estão a ser desencadeadas sejam concretizadas. Eu gostava de, em qualquer caso, numa altura em que muitos procuram esquecer isso, sublinhar a ideia que o Ministro Miguel Relvas foi um dos Ministros que lançou importantes reformas, como foi o caso do Impulso Jovem para apoiar 90 mil jovens desempregados, como foi o caso do Programa de Apoio à Economia Local em torno de mil milhões de euros e, como foi o caso, da reforma das freguesias. Sobre esta matéria, o Primeiro-Ministro já se pronunciou por mais do que uma vez e eu não tenho, obviamente, nada a acrescentar às declarações e às afirmações que o Sr. Primeiro-Ministro já proferiu sobre este tema. Eu queria voltar um bocadinho atrás e perguntar-lhe, o Primeiro-Ministro já tinha lançado esse desafio ao PS no debate do Estado da Nação, mas a ideia do PS fechou a porta, digamos assim, a essa possibilidade de apresentar propostas, portanto não mostrou qualquer abertura, como é que o PS vai gerir essa situação? Nós queremos interpretar essa indisponibilidade como uma indisponibilidade momentânea, muito resultante do calor do debate parlamentar. Nós temos, obviamente, noção que o Partido Socialista é um partido muito importante na democracia portuguesa, seja porque foi um partido que governou durante uma boa parte do nosso período democrático, seja porque o Partido Socialista é o autor deste demorando entendimento e, portanto, até ao último momento, e nós estamos ainda com algum tempo até à aprovação do Orçamento de Estado, só no final deste ano, temos todas as condições para encontrar neste debate do Orçamento de Estado uma oportunidade para responder, não apenas a este problema desencadeado pela decisão do Tribunal Constitucional, mas também criar condições para que a economia portuguesa cresça, para que se possa criar emprego e estamos certos que o Partido Socialista não deixará de participar ativamente nesse debate. Agora, é muito importante a atitude com que se participa. não basta oferecer da parte do PSD e da parte do Governo uma vontade de alugar e, do lado de lá, haver essa abertura também. O diálogo, a conciliação, a capacidade de compromisso só é eficaz se estiver assento em dois pressupostos. Se estiver assento um pressuposto de responsabilidade, não se deve esperar que, da negociação, uma das partes coloque em causa algumas das premissas. Isso seria irresponsável. E nós estamos perante premissas que foram identificadas pelo próprio Partido Socialista quanto às metas e quanto ao tempo. Logo, esperamos que esta nossa capacidade de conciliação tenha do lado do Partido Socialista capacidade de apresentação de propostas que respeitem estas metas e este tempo. Em segundo lugar, só é possível dialogar, só é possível conciliar pontos de vista se forem colocadas na mesa posições alternativas. E, portanto, nós esperamos que o Partido Socialista tome o seu tempo para estudar esta matéria orçamental e que apresente as suas propostas. Da nossa parte, há uma abertura total para que propostas que respeitem estes requisitos de responsabilidade face aos compromissos que Portugal assumiu e que se traduzam em alternativas concretas para encontrar uma resposta a estes problemas dos 2 mil milhões de euros, mas também da passagem de um déficit orçamental de 4,5% para 3%, possam ter proposta por parte do Partido Socialista. Uma última questão... Deixe-me só perguntar-lhe para que fique claro, independentemente das propostas que vieram ou não da parte do Partido Socialista, queria perceber se o PSD o que entende é que, de facto, esta verba que falta, estes 2 mil milhões que faltam, têm de ser encontrados do lado dos cortes na despesa e não da receita. Não faz sentido nenhum estar a dar uma resposta. Eu percebo o interesse que tem, é perfeitamente legítimo porque as pessoas esperam que exista uma resposta a essa matéria, mas não faz sentido dar uma resposta em cima do joelho a um tema que é um tema central para a vida dos portugueses, esse é o tema do debate do Orçamento de Estado, o Governo terá condições para, até ao dia 15 de Outubro, apresentar a sua proposta e é nesse âmbito que se vai responder a essa questão. Mas gostava de enfatizar a ideia, o Primeiro-Ministro afirmou, em nome do Governo, que fará tudo para que a solução que vier a ser encontrada seja aquela que menos sacrifícios traduz para os portugueses, mas também que menos venha a prejudicar a economia portuguesa. Muito obrigado.